Boa tarde, senhores e senhoras aqui presentes. Portal do Araripe, Blogs do Andrade, caros colegas vereadores, internautas que nos assistem, toda a região do Araripe e mais localidades. Primeiramente, me solidarizar aqui pela perca trágica desse jovem que aconteceu nos últimos dias, Trindade parou aí com essa perca, tanto de uma criança de 11 anos, motivo de uma brincadeira, como também desses jovens que vieram a falecer em relação a esse grave acidente. Também deixo aqui a minha indignação em relação ao noticiário de Pernambuco que cerca hoje o número de vítimas fatais em relação à violência que vem aumentando agora no mês de março, se não me engano, foram 366 crimes violentos em todo Pernambuco. E o que o nosso município vizinho aqui passou, está aí sofrendo as consequências por falta de segurança pública, isso é um meio de protesto, vim aqui e cobrar das autoridades competentes que vejam o que os munícipes de cada cidade do Araripe está passando com relação a esse número alto de violência, tanto de acidentes de trânsito, como também dessas violências por armas brancas como de fogo. Caro vereador Quilon, vereador Maurício, parabenizo aí pela sua emenda do projeto e dizer que é relevante, pois se sem o, mesmo não criando ônus, sem a preocupação de não vir ser ônus para o município, mas que fique claro que a zona rural é carente de água, a gente sabe disso, está aí, a gente é abençoado por essas chuvas que caiu nos últimos dias e, mesmo assim, quando chega o período de escassez, o agricultor sofre. Se preocupar com a comunidade local é conveniente, é respaldo do vereador, da gente que representa esse povo tão sofrido. mas também é ver que hoje o agricultor precisa de retirar sua água, ou seja, de uma forma ou de outra, das barragens públicas. Sendo assim, a prefeitura tendo, oferecendo o caminhão e fiscalizando, com certeza, vai vir as melhores para esse pessoal. Em relação ao que o município de Trindade hoje vem passando com essas chuvas, peço aqui que o nosso prefeito também olhe, veja a situação ali das Coab, que eu estive presente na hora da chuva lá e vi ali aquela praça, que eu não me lembro o nome agora, a água invadindo algumas casas. Então, acho que a Secretaria de Obras vê aquela questão ali, aquela questão da BR, daquela PE que ficou mal feita ali, colocar uma canaleta para que aqueles moradores não se prejudiquem. Senhor vereador, obrigado pela parte. Senhor vereador, a gente falou há um mês aí atrás que teve também uma chuva lá na Coab, aonde a gente falou sobre essa situação daquelas águas ali invadindo a casa do povo, inclusive falei até para o meu colega vereador que estava invadindo até a casa do pai dele lá, as águas tomando de conta. Aonde o senhor vereador até citou que a culpa foi até do morador porque fez, não sei o que, o que lá, que atrapalhou a passagem da água. Aonde, na verdade, essa falha aí, eu tenho a maior certeza que foi sim dessa empresa que pegou essa responsabilidade de, mais uma vez, reformar aquela avenida. porque era para ele deixar ali uma passagem de água aonde ele não deixou. E por esse motivo está ali aquela situação. E bom seria que fosse resolvida essa situação. Muito obrigado, senhor vereador. Eu acho que ainda está em tempo de corrigir para que danos futuros não venham a acontecer a mais. Então, nada mais a discutir no momento. Desejo aqui a todos uma ótima tarde e uma ótima semana.